Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. A Lei Rouanet tem como base a promoção e proteção e valorização das expressões culturais e nacionais e seu grande destaque é a política de incentivos fiscais, que possibilita às empresas, que são as pessoas jurídicas, e os cidadãos, as pessoas físicas, que apliquem uma parte do imposto de renda devido em ações culturais. Mas se considerarmos a diversidade cultural do país, como mensurar o seu custo? Agora, uma pesquisa lançada pelo Ministério da Cultura vai avaliar o custo real para se produzir cultura no país. Nosso convidado é Nilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do MINK. Obrigada por ter vindo, Nilton. Obrigada a você. É um prazer em recebê-lo. Prazer. Como é que vai ser essa pesquisa a partir de agora? O Ministério da Cultura recebe uma quantidade muito grande de projetos, vindo de todas as regiões do Brasil. E havia uma certa dificuldade de a gente avaliar os itens orçamentários desses projetos, porque há uma diferença muito grande entre as regiões. Então, o Ministério da Cultura encomendou à Fundação Getúlio Vargas que fizesse uma pesquisa desses insumos que são necessários para se produzir cultura. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando até um exemplo seu aqui que a gente conversou antes da entrevista. Se eu for fazer um transporte na região amazônica e um transporte em São Paulo, os preços são diferentes? É isso que você quer dizer? Exatamente. Dada a característica das regiões, os preços de transporte, de hotéis, de mão de obra, se diferenciam entre si. Até mesmo grandes cadeias de hotéis, por exemplo, elas têm preços diferentes das regiões. Então, a gente estabeleceu uma quantidade de itens orçamentários que são comuns, nós não pesquisamos todos os itens e pedimos à Fundação para fazer esse levantamento nas cinco regiões brasileiras. E esses preços serão balizadores das nossas análises. No caso da região amazônica, por exemplo, ela é mais singular, porque até mesmo, o exemplo que você deu, um transporte feito na região amazônica, no mesmo percurso, ela varia de um dia para o outro. Porque a lógica da região é distinta das outras regiões. Eu te dou um exemplo. Um barco que sai de um lugar para outro na região amazônica, o preço dele depende da quantidade de gente que está dentro do barco. Então, às vezes, o proponente coloca um valor e na hora da prestação de contas, ele vai demonstrar que o mesmo trecho feito em dias distintos tem preços distintos. E o nosso avalista precisa entender essa dinâmica de como funciona isso. Porque o barqueiro, ele estabelece o preço do barco fixo. Dependendo do número de pessoas que está dentro do barco, ele divide esse preço pelo número de pessoas. Então, eu posso estar pagando uma passagem de R$ 5,00 e posso estar pagando uma passagem de R$ 20,00. É necessário que a gente que faz essa fiscalização enxergue isso. E somente com a pesquisa desse, com essa dimensão feita por uma instituição que tem credibilidade no país, nos promove essa possibilidade. Mas, para a gente entender, como é que é feita essa pesquisa? Porque, assim, a diversidade cultural é muito grande. Você vai trabalhar com N diferentes números, diferentes necessidades. Como é que você vai fazer isso? Você vai conseguir encaminhar processos por processos? Ou isso é feito em leva? Como é que serão feitas essas análises? As análises são feitas pela Fundação Getúlio Vargas, com a metodologia de pesquisa de preços que eles dominam. É certo que essa pesquisa até demorou muito que a Fundação concluísse. Eles nos confessaram que também tiveram dificuldades, dada essa característica que você bem salientou, dessa diversidade. Mas, para isso, eles foram contratados, né? Para que ele fizesse essa pesquisa em campo. A gente sabe também que essa primeira lista que saiu, ela ainda não está perfeita. Ela tem algumas deficiências que nós vamos agora, a partir da utilização dela, vamos identificá-las. Há uma necessidade de troca de informação, a partir do momento que a gente utilizar essas listas, entre o produtor cultural, o Ministério da Cultura e a Fundação Getúlio Vargas. Porque o nosso contrato com a Fundação faz com que, a cada três meses, nós tenhamos uma nova pesquisa. Então, isso vai sendo atualizado. Ah, ela é refeita. Ela é refeita a cada três meses. Cada três meses eu tenho essas tabelas todas refeitas. A Fundação manda de novo profissionais para campo. A gente retroalimenta a Fundação de problemas que nós identificamos nas listas que foram entregues. E eles vão ajustando isso para que a gente tenha, a cada três meses, uma lista mais aperfeiçoada. E essas listas, elas não são valores blindados. Quer dizer, o produtor cultural, quando ele apresentar uma proposta, a partir de um orçamento que ele fez, se ele olhar para as listas com antecedência e ele ver que está havendo uma diferença entre o preço que ele está propondo e o preço de referência, ele pode já se antecipar e dizer, olha, o meu preço aqui é um pouco maior por isso, por dadas essas características, porque ele tem essa possibilidade no projeto de fazer isso. Então, como as listas vão estar disponíveis, tanto para os nossos técnicos pareceristas, como para os proponentes, que são os produtores culturais, as listas já estão na nossa página, estão publicadas. Então, isso vai facilitar com que quem não sabe fazer um orçamento, ou quem tem dificuldade, possa se basear nessas listas. E quem tem facilidade de fazer orçamento, use as listas como referência para explicar para o Ministério por que o preço dele está fora da curva. E, naturalmente, que como são preços de referência, se você tem lá um determinado insumo da cultura que tem um custo X e o proponente apresentar X mais 1, isso não vai ser cortado. A necessidade é que a gente tenha uma certeza de que a nossa análise está considerando um preço de referência, para você não ter sobrevaloração de itens orçamentários e, naturalmente, para que você tenha projetos, já que tem uso de dinheiro público, que sejam projetos que tenham um orçamento bem feito, dado a necessidade de você avaliar essa ação, olhando para que isso vai ser custeado com dinheiro público. E o que eu acho muito interessante é esse controle. Então, a própria Fundação Getúlio Vargas, vocês e as pessoas que estão se propondo a fazê-lo. Ou seja, vocês conseguem chegar a um acordo, olha, um pode falar, o outro, não, isso aqui está fora do preço. Quer dizer, isso é muito bacana, porque dá segurança, né? Exatamente. Transparência ao processo. Por exemplo, existe alguma coisa que já se descobriu o valor? Apesar da pesquisa estar começando, existe alguma coisa que se sabe qual é o custo? Não, todos os insumos que estão listados serão considerados o custo que está lá. A pesquisa não tem a intenção de dizer quanto custa, por exemplo, um livro. Ela tem a intenção de dizer quanto custa o papel, quanto custa a tinta, quanto custa um operador de máquina. São os insumos que vão produzir esse livro. Quanto é o preço de um roteirista, quanto é o preço de um iluminador. Eu não vou, a pesquisa não diz quanto custa uma peça de teatro. Ela diz quanto custa uma série de itens que compõem a produção de uma peça de teatro. Alguns itens, eles não podem nunca ser precificados. Por exemplo, caixa de artista. Não dá para precificar. Não dá para eu ter média de preço de artista. Porque artista é um valor intangível. Eu não tenho como comparar um artista A com um artista B. Isso é feito a partir da experiência dos nossos pareceristas, que conhecem o mercado. Mas eu não posso tabelar quanto custa um cantor, porque isso depende de que cantor nós estamos falando. Então, a pesquisa não tem a intenção de dizer quanto custa uma obra de arte, ou quanto custa uma peça de teatro, ou quanto custa um livro. A pesquisa tem a intenção de fazer com que os nossos analistas tenham referência de mercado. Antigamente, antes da lista, esses pareceristas iam, às vezes, buscar na internet esses preços de referência. Mas fontes diferentes de internet promoviam análises distintas. Então, às vezes eu tinha um parecerista que cortava um valor, porque achava que estava alto, porque ele pesquisou o preço de mercado. E outro parecerista, com aquele mesmo item orçamentário, deixava aquele valor. E os proponentes diziam, não, mas por que o meu foi cortado e o outro não? Porque as fontes de pesquisa eram distintas. Hoje, não. Todos vão ter que se basear nessa lista. É uma única lista para servir de referência. Um outro fator que eu acho muito importante é que, com toda essa lista agora, com toda essa posição de tentar realmente distribuir o dinheiro necessário, aplicar o dinheiro necessário, sem desvio, sem nada disso, uma coisa realmente mais real, mais divulgada. Isso vai chegar para o cidadão ou a pessoa que está lá em casa? Às vezes, a gente não vai ao teatro, porque o teatro é muito caro, o cinema é muito caro. Isso, de alguma forma, vai ajudar a diminuir o custo, o acesso à cultura? Indiretamente, sim. Isso, o Ministério já está tendo até um olhar sobre isso. O mecanismo da Lei Rouanet é um mecanismo que tem 20 anos. Esse mecanismo, quando ele foi criado, ele não pensou em alguns problemas que a gente tem hoje, como, por exemplo, a precificação dos ingressos. Não há na Lei Rouanet nenhuma prerrogativa de que o Ministério possa ter de taxar um limite para o ingresso. Isso é feito com base no custo do produto. Se a nossa tendência é fazer com que esses custos caiam, ou pelo menos tenham uma relação com o mercado mais correta, a tendência é que a gente tenha condição de avaliar melhor o preço sugerido no projeto pelo proponente. Porque, às vezes, ele sugere um valor alegando que, além daquele custo do projeto, ele tem outros custos. E isso fica, se a gente não tiver uma referência, fica difícil de avaliar. Hoje, com a referência dada pela Fundação Getúlio Vargas, onde vai me dar condição de eu ter um orçamento mais correto, eu vou poder ter uma avaliação do preço de ingresso mais correto. Então, é uma tendência de que a gente, de fato, tenha ingressos mais acessíveis. Até porque a lei foi criada para isso. A lei foi criada para dar acesso ao brasileiro, de uma forma mais fácil, de uma forma mais republicana, às atividades culturais. E se as pessoas quiserem se informar a respeito, qual o site para isso? O nosso site é www.cultura.gov.br. Essas listas estão todas à disposição de qualquer pessoa. Elas estão lá prontas para você baixar para o seu computador, em arquivos. São listas extensas. São seis listas, porque são seis listas de seis regiões diferentes, de seis cidades diferentes, atingindo as seis regiões. Porque nós colocamos nessa lista Rio e São Paulo, que são referências muito fortes da produção cultural. Está disponível para todos, a partir daí, poder utilizar. Até a gente já tem informação que algumas leis estaduais, é porque existe a nossa lei federal, existem leis de incentivo estaduais e leis municipais. Alguns estados e municípios já estão entrando em contato conosco para saber se pode usar essa lista como referência para os projetos dele. E, obviamente, que pode, porque quando nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas, nós deixamos bem claro que o Ministério ia usar essa lista da forma que ele bem quisesse. E nós estamos abrindo para todos os estados e municípios. E, Nilton, obrigado pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. E o nosso entrevistado foi Nilton Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto